Um deputado do PT está sugerindo que sejam colocados os bustos de Alexandre de Moraes em praças públicas por todo o Brasil, colocando ele como o grande herói da democracia, que salvou a democracia brasileira, colocando o PT no poder, né? Pois é, mas isso é a visão deles. Será que a gente corre risco disso? Será que daqui a 100 anos, 200 anos, o pessoal vai olhar pra trás, vai olhar pra essa época da história e vai encarar o Alexandre de Moraes como um herói? Como alguém que salvou a democracia? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Robocop Gay, Esperantisto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O deputado senhor Chico Vigilante, PT do Distrito Federal, sugeriu que o busto do ministro Alexandre de Moraes seja construído em praças públicas do Brasil. Quero ressaltar e parabenizar a coragem de um homem nessa república. Quero elogiar a coragem determinante pra que a república continuasse de pé. A coragem do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, e continuo aqui babando o ovo do Xandão. E vem aquela coisa, né? Caramba, o Alexandre de Moraes é o cara que está censurando todo mundo. É o cara que destruiu o devido processo legal. É o cara que está fazendo a censura no Brasil, trazendo de volta a censura pra tentar manter o PT no poder e coisa e tal. Será? Será que essa vai ser a visão que a história no futuro vai deixar dessa era? Que o Alexandre de Moraes foi um corajoso herói que salvou a democracia, né? Isso é uma coisa meio preocupante, porque para pra pensar em quantos lugares você já não foi aí na sua cidade, não tem busto de pessoas, né? Elogiando e coisa e tal. E muita gente encara aquelas pessoas realmente como grandes heróis da pátria. Será que foram heróis mesmo? Ou foram bandidos na sua época que, por consequências políticas, por agradar determinadas facções políticas, acabaram sendo alçados à guisa de herói, né? Enfim, primeiro, antes de chegar nesse ponto, vamos falar um pouco sobre o que ele obviamente disse aqui, né? Ele evidentemente escancarou o que todo mundo sabe, que o Alexandre de Moraes ajudou o PT. Preciso dizer mais aqui, é evidente que o fato do PT estar abraçando o Alexandre de Moraes deixa claro que ajudou o PT. Foi uma ajuda, né? Teve também ontem uma reunião no STF, o Lula foi lá numa reunião no STF, coisa e tal. Aliás, gente, ainda parece que tem gente que não sabe se o Lula tá vivo. Não, o Lula tá vivo. Eu fiz um vídeo e eu expliquei. Eu falei, não, olha só, esse negócio do Lula tá morto, não tem lógica, não tem nenhum sentido isso daí, né? Até gostaria que ele tivesse, mas assim, mas não acredito que esteja. Enfim, ontem ele apareceu lá no STF, essa foto é recente, encontrou o pessoal todo do STF, bateu papo, abraçou a Carmen Lúcia, abraçou o pessoal todo lá, tipo assim, amigo de velha data, né? Aquela coisa assim... Ninguém lembrou de dar pra ele uma Constituição, como fizeram com o Bolsonaro, né? Pro pessoal, pro Lula saber o limite da Constituição. Não, não preocupa, o Lula é amigo e coisa e tal, né? E, ou seja, tá mais do que na cara, tá escancarado pra todo mundo que o retorno do Lula ao poder foi uma obra do STF. Eles resolveram, fizeram isso acontecer e o resultado é esse que a gente tá vendo aí, né? Agora, a grande preocupação é essa. E aí, o STF vai apoiar incondicionalmente o Lula nesse governo dele? Se isso acontecer, a gente vai ter um problema muito sério, eu não tenho dúvida. Eu tenho expectativa que não. Eu acho que o STF, primeiro, não precisa mais dessa coisa toda. O grande problema do STF era contra Bolsonaro, não era a favor de Lula. Até gostam do Lula, até são amigos do Lula, estão ali. O Lula é da turminha deles, indicou a maior parte deles ali. Mas, não tenha dúvida, essa situação toda que tá aí cheira a fim de regime. Exatamente o que a gente vê acontecer. É o que aconteceu com os militares, inclusive. Por que os militares começaram a ter, em um determinado momento, que começou a ter censura, começou a ter um monte de coisa estranha e favorecimento pra candidato dos militares? Justamente porque tava no fim da coisa, a coisa acabou caindo logo mais adiante. É o que a gente tá vendo agora. É a queda dessa outra coisa. Ah, mas o Lula ganhou agora, então agora reverteu tudo. Não, não reverteu nada. É o que eu tô falando pra vocês. Essa guerra tá só no início. O fato do Lula ter reconhecido que ganhou devido a ajuda do PT, ter reconhecido que ganhou devido a ajuda do Alexandre de Moraes e do STF, só mostra que, no final das contas, isso daí é desespero de fim de regime. Não tem como durar mais muito tempo. Não vai acabar rápido, ninguém imaginou que seria fácil tirar a esquerda da América Latina, mas eles estão caminhando nesse sentido. Chega a ser realmente uma coisa assim, uma coisa de dar nojo esse pessoal todo aqui. Tava o STF inteiro beijando a mão do Lula lá em Brasília ontem. E o cara querendo botar busto do Alexandre de Moraes. Aí a preocupação toda é essa. Você pode pensar assim, caramba, e será que esse pessoal, vamos supor, daqui a 200 anos, será que essas caras que a gente vê aí, do Marechal Floriano, do não sei quem, são realmente pessoas boas? Ou eram pessoas erradas que, por um acaso, a história relegou um lugar de destaque? E coisa e tal. E a minha opinião é que, justamente, o que a gente tem visto, cada vez mais, com a informação descentralizada e distribuída, é que eles não vão ter mais a oportunidade de fazer isso. Eles vão tentar fazer isso? Eles vão tentar colocar nos livros de história, a partir daqui, que 2016 foi um golpe? Não, você pode saber, né? O Lula, agora, é o presidente da república. Ele que escolhe, através do ministro da educação dele, quais serão os livros que irão para as escolas, a partir do ano que vem. E você pode ter certeza que os livros de história, a partir do ano que vem, vão dizer, mas você pode ter certeza que é cristalina, já estavam dizendo, já tinha alguns dizendo antes, é que Bolsonaro não adotava esse, mas já vão agora dizer claramente que 2016 foi um golpe. Que não, que Dilma foi tirada por um golpe, não sei o que lá, e coisa e tal, vão botar toda essa narrativa do PT. E, olha só, eu fico só imaginando quantas vezes, ao longo da história, esse tipo de coisa não foi feito. A gente tem essa visão nossa de história hoje. Ah, não, porque teve a república, a revolução da república, não sei o que lá, enfim, um monte de coisa que aparece. Getúlio Vargas, poxa, Getúlio Vargas, até pouco tempo atrás, era tido como um grande ídolo brasileiro, e coisa e tal, sendo que, repara o que faz a informação de senhora, centralizada e distribuída. Ela quebra esse tipo de coisa. Hoje, qualquer um que pesquisar sobre Getúlio Vargas, percebe que o cara foi um ditador, que só fez merda, o grande responsável pelo atraso que o Brasil tem hoje, foi Getúlio Vargas. E, lembra, na época do Getúlio Vargas, ele fez a ditadura primeiro, e depois, ele conseguiu se eleger depois, ele foi eleito depois, o Getúlio Vargas. e acabou depois, acabou se suicidando, não precisa fazer isso, não precisa fazer isso, mas, esse foi o caminho do Getúlio Vargas, justamente porque ele percebeu que seria desmascarado, estava muito clara a perseguição dele, as pessoas e coisa e tal, e, na época, ele viu que não tinha alternativa, ia acabar sofrendo impeachment, e aí, para não sofrer o impeachment, ele se suicidou, o Getúlio Vargas. E, durante muito tempo, na minha infância toda, quando eu estudei história do Brasil, sempre era pintado o Getúlio Vargas como uma coisa positiva, um homem bom, não sei o que lá, o pai dos pobres, e não tenha dúvida que é isso que o PT planeja fazer com o Lula, ele quer botar para a história futura do Brasil, esse tipo de coisa, porque nenhum de nós vai estar aqui daqui a 200 anos, então, a gente não tem controle sobre isso, mas aí que está, isso que eu falo, isso que é a mudança central que está acontecendo na sociedade, é a informação descentralizada e distribuída, isso vai mudar muito mais coisa do que o pessoal supõe, o pessoal está achando que isso apenas mudou o fato de que, ah, tem mais pessoas de direita e coisa e tal, mas não é isso, a coisa é muito mais profunda, a própria capacidade de estabelecer uma história de forma independente, de forma incontestável, acabou, sempre vão haver os dilemas seguidos da história daqui para frente, você já vê hoje a história passada, enxergando muito mais fácil os diversos dilemas, as diversas opiniões contrastantes que teriam ali, bom, que o PT pode fazer busto de Alexandre de Moraes e colocar na praça, podem fazer isso, tem busto de Getúlio Vargas por aí, acreditar que Alexandre de Moraes é um herói daqui no futuro, não vai acontecer isso, não tem essa chance, a informação descentralizada e distribuída mudou fundamentalmente a história. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau.